Boa noite, num duelo de 180 minutos, obviamente que a última marca que fica são os minutos finais, talvez o tempo final, mas o que se viu foi um São Paulo que fez os 90 minutos em casa bem, mas que num primeiro jogo talvez tenha faltado algo. No somatório, aquela primeira partida de fato fez muita diferença para hoje ou pelo que o time produziu de fato, por ir até para os pênaltis. Foi um jogo jogado, foi uma disputa leal, do detalhe o São Paulo acabou sendo desclassificado. Boa noite. Boa noite. Nós temos consciência que o primeiro jogo, principalmente a primeira etapa da primeira partida, acabou comprometendo o nosso segmento talvez na competição. porém, hoje nós tivemos várias oportunidades para que pudéssemos ampliar o placar. Criamos, foi um jogo dentro de uma expectativa grande e de uma ansiedade grande também. Mesmo assim, eu acho que nós tivemos a tranquilidade de colocarmos a bola no chão em muitos momentos. Em alguns outros, uma ansiedade natural. É um fato isso. Já tivemos partidas que criamos muito mais, talvez, do que a partir de hoje. Mas, mesmo assim, nós tivemos muitas oportunidades onde poderíamos ter definido a sorte da partida sem que levassemos aos pênaltis. Nos pênaltis, infelizmente, o Ramos, que é um cara que bate muito bem, acabou escorregando naquele momento. Pelo menos, para mim, deu a impressão que ele acabou dando dois toques na bola. Mas entrou muito bem na partida, estava desempenhando um ótimo papel. Assumiu aqui, dentro dos vestiários, essa responsabilidade que é a de todos nós. Estava muito triste pelo momento, como todos nós estamos. Mas nós temos que levantar a cabeça e buscarmos aí uma nova condição, porque não podemos parar, ainda que tivéssemos gerado uma ótima expectativa para que pudéssemos permanecer na disputa dessa Copa, que seria muito importante para o clube. Dorival, você entende que o time caiu de produção depois do jogo contra o Corinthians? Por que o São Paulo não conseguiu repetir aquele nível de atuação? E você acha que uma eliminação como essa pode, de alguma forma, interferir para a final da Copa do Brasil? Não tem motivo nenhum para que interfira. Nem se tivessem tido aqui o resultado positivo, também não teria reflexo nenhum em uma partida tão importante para todos nós, como serão esses dois jogos da Copa do Brasil. Não vejo que tenha tido uma caída. Nós criamos muitas oportunidades hoje. Nós poderíamos ter tido uma sorte melhor. O tebal é esse. Infelizmente, quando não se põe para dentro, corre-se o risco. E fomos para a disputa de pênaltis, onde eles foram muito competentes e nós tivemos, infelizmente, uma infelicidade. Mas que é de todos nós. Não é especificamente de quem tem errado, não. Porque nós temos que assumir tudo isso e tentarmos entender que não foi uma grande noite. De repente, teremos que nos preparar ainda mais e melhor para que a sequência possa ser promissora. Obrigado. 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 Obrigado.